E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e a gente vai comentar todos os detalhes desse último episódio da primeira temporada de Anéis de Poder. Tivemos aí duas grandes revelações e para falar de tudo isso aqui comigo, quero apresentar o mestre Marcelo Martins. Já fala aí se esse final era o que tu esperava, cara. E aí, Leandro, e aí, gurizada, beleza? Cara, era assim porque eu só queria um fechamento meio não tão fechado assim, porque ainda nós temos mais quatro temporadas pela frente, né? A segunda temporada vai estar prometendo já, porque aparentemente é na segunda que começa de fato, né? Essa primeira é uma temporada introdutória e eu não esperava nada diferente disso, né? Então, não é nem essa a proposta, tanto da série quanto do Tolkien nos livros dele, então não teria por que ser diferente. Então, essa temporada acho que introduziu muito bem as pessoas à Terra-média. A gente deve lembrar que como essa série não é voltada só para quem é fã de Tolkien, pelo contrário, é uma série para ser ambientada no mundo do cara e para que todos vejam, né? É para todo mundo. Então, seria estranho a gente já ver o Sauron no poder e matando todo mundo e as pessoas que estão assistindo pela primeira vez nem sabem o que é Sauron, não sabem o que é Terra-média, não sabem nada de nada de nada. Então, acho que essa primeira temporada funcionou bem. Esse último episódio foi legal porque ele não correu, beleza? Ele não correu. Eu senti falta ali de um fechamento melhor. Por exemplo, o que aconteceu com o Adar, o que aconteceu com o Durin, né? Tá, tudo bem, a gente notou que o Balrog acordou e que vai feder lá para o lado deles em Casa de Doom, mas queria ver alguma coisinha a mais. Então, o Arondir já não apareceu. Então, foi basicamente assim, um episódio voltado para a revelação do Sauron, para a Forja dos Três Anéis ali do poder, né? Dos elfos. E também para a grande revelação, que para mim foi o ponto alto do episódio, que para mim foi arrepiante. Mesmo já sabendo, desde o início lá, basicamente, eu venho batendo nessa tecla aqui, aquele cara era o Gandalf. Hoje, quando a gente teve ali, 99,9% de confirmação, eu achei super arrepiante a forma com que isso é revelado. Achei muito legal, um ponto a favor dos roteiristas aí, achei muito louco. Então, eu acho que a temporada acabou bem, cara. Não vou dizer que, meu, eu rolei chorando de alegria depois que acabou o episódio, não é isso. Mas, tipo, foi uma temporada que ela teve momentos altos, baixos, mas eu acho que ela teve mais momentos altos do que baixos. Então, funcionou bem, cara. Lá no início, eu estava super pessimista, achando que a série não ia ser boa. E ela acabou me surpreendendo. Óbvio que ela tem vários problemas de roteiro, se a gente for começar a analisar a fundo. Mas eu não esperava nada fiel ao Tolkien, de fato. Até porque é impossível tu adaptar fielmente um livro dentro de um filme. Se nem a trilogia de Senhor dos Anéis fez isso, se nem a trilogia do Hobbit fez isso, era óbvio que essa série também não faria isso. Ser ambientado na Segunda Era, que é muito mais difícil de retratar na televisão. Então, acho que, no geral, funcionou bem. E esse episódio não correu. Esse era o meu maior medo, era enfiar os pés pelas mãos e, basicamente, tentar explicar tudo em cinco minutos. E não, deixou muita coisa pra segunda temporada. A gente viu o Sauron chegando em Mordor. Então, na segunda temporada, a gente vai ver a construção da Torre de Barad-Dur. A gente vai ver os Anãos fugindo de casa de Doom. O Barak metendo louco lá. Cara, vai ser uma puta temporada. E é basicamente isso. Sim, né? Que nem tu falou, né? Os Anãos, os Homens do Sul, o Adar, todos foram deixados de lado. Eu fiquei triste por não ver o Durin, cara. É o meu personagem favorito de Os Anéis de Poder. Mas, como tu disse, eu acho que foi um grande acerto aí pra desenvolver os outros personagens nesse episódio. Porque são muitos, mas muitos arcos aí. Então, eu entendo. O Adar, o Baurig, né? São histórias que não podem ser contadas de uma forma corrida aí. E, desse jeito, tem muita coisa interessante pra gente ver nessa segunda temporada ainda. E eu fico de cara, na verdade, é por ter que esperar, né, meu? Queria, já semana que vem, poder assistir, assim, o desenrolar dessa história. Mas fazer o que, né, Marcelo? A minha mãe sempre me disse que querer não é poder, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, a gente queria muita coisa a mais aí, cara. Mas não. Mas ainda acho que, no geral, a série acabou entregando ali um bom entretenimento. Tem aí os críticos, cara. Eu já desisti, tá ligado? Essa galera chorando em fim de todo episódio. Ah, o pessoal é chato pra caralho, né, meu? Ah, pelo amor de Deus, cara. Fica reclamando uns detalhezinhos. Ai, o Baurig acorda só na terceira temporada, na terceira era. Ah, então beleza. Então, porque no seriado ele acordou na segunda e é a pior coisa já produzida na história da humanidade. Eu não vou assistir. Ai, mano, sabe? Essa gente nem merece que se produza alguma coisa ambientada. É tão chato que é. É óbvio que os caras vão ter que adaptar, velho. O que eles vão fazer? A cada episódio vai passar dois, três, quatro mil anos de distância entre um e outro. Isso não faz o menor sentido, sacou? Então, cara, fiquei contente. Acho que entregou uma série massa. E a segunda temporada, que infelizmente, pelo que aparenta, vai sair só daqui dois anos, vai ser melhor ainda, cara. Porque daí vai ter pauleira, vai ter ação, vai ter uns exércitos muito loucos aí. E é isso. Essa primeira temporada, pra mim, ela se assemelha demais ao Sociedade do Anel. Ao filme Sociedade do Anel. É um bagulho introdutório. Oh, meu Deus, tá surgindo uma grande força lá em Mordor. A gente tem que acabar com a ameaça do Sauron e é isso. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos planejar. Aí o livro inteiro é um planejamento, basicamente. E a mesma coisa aqui. Essa primeira temporada foi, basicamente, todo episódio. A gente tentando descobrir quem que era o Sauron, quem que era o Gandalf. E a gente teve essas respostas. E agora, que de fato, acho que a série vai engrenar. Mas, infelizmente, eu vou ter que esperar uns dois anos ainda, né, mano? Sim. Mas vamos começar, então, falando desse arco principal, Marcelo. Eu achei engraçado o começo com a Galadriel e o Albrond chegando de cavalo. E o Albrond era só a carcaça em cima do bicho, né, cavalgando aí seis dias sem parar. E daí, Marcelo, eu já comecei a desconfiar que tava todo mundo, né, os personagens principais reunidos no mesmo lugar ali. E aí, tá o Aarond, tá o Celebrimbor, a Galadriel, o Albrond, o Gil-Galadriel ia chegar, né? Então, até ontem, antes da gente assistir a série, a gente tava ali discutindo, né? Porque tem uma passagem do Tolkien que dizia que depois da queda do Morgoth, o Sauron, ele meio que se arrependeu, né, por um certo tempo, assim, de tudo que ele fez. Ele ficou meio que envergonhado, a gente pode dizer assim. E ele se escondeu na Terra-média e depois de algum tempo ele recaiu no mal novamente, né? Porque ali os laços com o Morgoth eram muito fortes, né? E o Albrond, seu Sauron, era a escolha mais óbvia. Ouça o nosso primeiro podcast sobre Senhor dos Anéis, né? A gente comentou lá que era impossível um humano sobreviver àquele monstro marinho, né? Que seria uma jornada interessante colocar a Galadriel junto ali com a pessoa que ela quer matar, com a pessoa que ela odeia, né, Marcelo? Mas era óbvio demais. Então, não que isso seja uma decisão ruim, o Albrond ser o Sauron. É legal, né? E daí aquela hora, daí que o Albrond, ele aparece na oficina, no ateliê ali do Celebrimbor, Marcelo, e começa a dizer que tinha ouvido já falar do Celebrimbor pelo seu antigo mestre. E daí começou a dar várias dicas, né, meio que a influenciar o Celebrimbor. Ali, eu não tinha mais dúvidas, eu acho que qualquer fã de Tolkien, ele já tinha aberto os olhos, tava apontando já aquele meme, assim. Mas eu achei muito interessante como tudo aconteceu, tá ligado? Funcionou bem demais, cara, funcionou bem demais. O Albrond era a escolha mais óbvia, mas ao mesmo tempo era a que mais faria sentido, de acordo com tudo que o Tolkien trabalha no Cimarilho e na Segunda Era. Começando pelo fato de que, né, algumas pistas, mas não tão pistas assim, o fato do Albrond ser muito mais alto do que os outros personagens, quando ele aparecia com os caras da forma que o Tolkien descreve. Lá em Númenor, sobretudo, ele apareceu como uma liderança. Se vendeu como rei do sul, mesmo aquilo não fazendo o menor sentido, né? Ele meio que se entregou, porque segundo o Tolkien, ele aparece vestido ali, né? No caso do Tolkien é de elfo, né? Ele aparece ali enganando todo mundo. E no episódio 6, o Adar fala que o Sauron, ele tava querendo fazer um poder que... Criar um poder que não é da carne, mas acima da carne. E aí nesse episódio ele meio que falou isso, né? Então quando o Albrond falou aquilo ali, a Galadriel meio que, opa, o que ele falou? Tipo, ali ela já se antenou, vai, esse cara não é o que ele é. E o próprio Tolkien fala, né? Quando nos livros o Sauron aparece vestido, fantasiado de elfo, Anathar, a Galadriel é a que desconfia dele, né? Ela olha e fala, vai, esse cara aí não é quem ele disse quem ele é. E isso rola com o Albrond também. Então quando ela tem essa primeira desconfiança, e ele fala, Ah, meu Deus teu Celebrimbor, meu antigo mestre me falava de ti. Ele não falou ali quem é o antigo mestre dele, mas quem acompanha Tolkien sabe que o antigo mestre dele é o Valar Wally, o grande ferreiro que criou a raça dos anãos. Então quando ele se refere, parece que ele tá falando de um mestre qualquer, mas na verdade ele tá lembrando da época dele como um Maia, né? Dos Maiar ali, que era servo do Valar Wally. Então eu achei muito doido quando ele viu que a Celebrimbor meteu essa toda inocentão, tipo, ah, sabe? Então não foi nada, meu Deus, eu não imaginava que era o Albrond. A gente já vinha batendo nessa tecla aqui, que provavelmente seria ele. Mas de acordo com a lore, com a história do mundo, do Tolkien, é o que mais faria sentido. E se encaixou legal. Até ontem eu comentei contigo que eu vi uma galera falando que poderia até ser o cavalo do Isildur. Mano, olha as ideias. Não, 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 não. De aí não. Sabe, que isso, mano? Pelo amor de Deus, sabe? Eu falei, não, vamos lá. Tudo bem, o Halbrad pode ser a escolha mais óbvia, mas o que mais tá de acordo com tudo que foi mostrado na série. Até então ele foi deixando pequenas pistas e ele olha. Cara, tem aquela cena que ele olha, a gente pode olhar pro futuro, né? E no reflexo da água, quando a câmera vira, tá a Galadriel e do lado dele tá o Sauron com o seu elmo, né? Com aquelas garras pra cima. Bah, eu achei genial. Lindo demais. Foi lindo, cara. Aquilo ali foi muito bonito. Foi arrepiante na real, assim, cara. Então foi ali que a Galadriel viu a cagada que ela fez. Falar, caralho, eu salvei esse cara, velho, né? Eu salvei esse merda e agora o cara tá aí. Então achei que essa revelação foi muito boa, mano. E muito engraçado também, né? Que o Kelembrimbor uma hora sugere fazer ali uma coroa pro Gil-Galá, né? Até me surpreendeu em dizer que o Gil-Galá falou assim, né? Pô, é colocar esse poder em uma pessoa, em uma só pessoa, é arriscado demais, né? E na loucura de tentar convencer a todos, né? O que é nessa hora que o Kelembrimbor ele dá com a língua nos dentes, né? Ele fala, assim, algo sobre o poder do mundo invisível, o poder sobre a carne, né? Talvez nessa hora ele já tava ali sob uma grande influência do Sauron. Porque o Kelembrimbor, ele colocou como meta de vida a ideia que o Albrind deu, assim, de fundir aqueles minérios. Só que essa fala, né? Como tu já comentou, fez ali os alarmes da Galadriel disparar. Ela foi lá, já pediu pro maluco lá imprimir um relatório da descendência completa lá dos homens do Sul, Marcelo. E a Galadriel, então, ela acaba com toda a felicidade do menino Albrind. Quando ele tá lá todo empolgado, quer contar as novidades, que não vai ser mais uma coroa. São outras duas coisas que irão surgir, né? Daí ele é desmascarado e ele tenta, assim, manipular a Galadriel a ficar ao lado dele, Marcelo. Isso aí eu achei muito, muito, assim, genial o jeito que colocaram na série, né? Porra, por que que ele não tentaria fazer isso? É dele. Ele é servo do Morgoth. O Morgoth foi o cara que conseguiu persuadir o Fëanor, né? Basicamente. Conseguiu persuadir o cara. Foi lá, enganou o cara, passou a perna nele, pegou a Silmaris do cara e tudo mais. Então, por que que o servo dele, o Sauron, não tentaria fazer isso com a Galadriel ali, né? Então, encaixou direitinho essa questão. E quando ele viu que é da merda, ele fugiu, né? Mas agora, na segunda temporada, ele vai tentar aparecer de novo, possivelmente, como o Anatar, né? Vamos ver. Se ele for seguir, se eles forem seguir como o livro, ele vai tentar aparecer agora como o elfo. Qual é a treta? A treta que daí não vai ter a surpresa. Pra quem conhece um pouco da obra do Tolkien, vai saber quem ele é. Então, não vai ter mais aquela ideia de cada episódio que tu fala quem que é o Sauron aí. Ou, de repente, eles sigam por um outro caminho completamente distinto, onde o Sauron já vem a peitar. Os caras falam, ó, maluco, não tem mais disfarce não, agora eu vou matar todo mundo aqui e acabou. Se for assim também, eu vou achar muito doido. Então, esse arco teve... Esse foi o arco que mais oscilou pra mim, cara. Ele teve momentos legais, mas teve momentos que a gente ficava, tá, como assim, velho? Pelo amor de Deus. Mas acabou legal. Quando o Albrand apareceu e encaixou direitinho, passou a perna até no Celebrimbor, achei que terminou de uma forma legal. E eu gostei que na conversa do Albrand, eu não consigo chamar de Sauron ainda, né? Mas ele fala, né, pra Galadriel, podemos salvar a Terra-média, né? Daí a Galadriel manda, né? De onde eu venho, né? Isso aí não é salvar, isso aí é governar, né, juntos da Terra-média. E o Albrand barra Sauron, né? Por que não os dois, Galadriel? Cara, essa fala de Tornela Rainha, que vai fazer dela ir mais forte, pra mim também é referência direta lá ao Sociedade do Anel, né? Tanto no filme quanto no livro, é uma frase dita pela própria Galadriel quando ela foi ali tentada a pegar aquele um anel do Frodo, né? Então essa conexão eu já achei muito foda também, já levou pra mim esse episódio. E o ator, Marcelo, vamos falar um pouquinho do ator, o Albrand, eu achei muito bom ele nesse episódio, porque ele mudou totalmente as feições quando se mostrou o Serossauron ali. Ele se transforma quando a Galadriel dá um fora nele, basicamente. Então essas visões que ele faz a Galadriel passar, né, coloca ali pra mim o Sauron como o próprio diabo, né? Ele é o grande vilão da série mesmo, né? Ele tenta te enganar sem convisões, tenta te afastar do caminho do bem. E todas as explicações, né, mostram que foi por causa da própria Galadriel, né? Que esse amor pela dominação pelo mal voltou, né? Porque o Albrand estava lá no canto dele de boa, a Galadriel que pegou ele começou a levar ele de um lado e pro outro, né, Marcelo? Exatamente, foi ela que levou o cara pra Eregion, cara, sabe? Tipo, lançou o cara no meio dos elfos, então ela viu a cagada que ela fez dela, se desesperou. Então, pro ator, cara, só elogios, o cara mandou bem demais durante a temporada inteira, tá? As únicas ressalvas que eu tenho em relação à Galadriel, a atriz que fez a Galadriel, eu achei que às vezes não ficou muito legal. Mas ele, o Albrand e o Sauron, dá até a acostumar a chamar ele de Sauron agora, o cara mandou muito bem, velho. Tanto que nesse último episódio, a hora que ela desmascara ele, ela bota o dedão na cara dele e fala, tu não é quem tu tá falando. Ali ele já dá uma mudada de feição que eu achei, pá, legal demais. Ele não precisou mostrar quem ele é de fato, mas deu pra ver no rosto dele que ele já, ah, então agora tu sabe a verdade. Então, pô, o cara mandou muito bem, mano. Na hora que eles começam a forja dos anéis, eu achei muito massa o simbolismo que talvez muita gente não tenha reparado. Mas a hora que os anéis estão sendo forjados. E eu acho que é o Celebrimboru, joga o Mithril no meio. Acho que é o Erond, o Erond ele toca. É, o Mithrilzinho ali, né? Quando ele toca o Mithrilzinho e começa a girar, ele forma o olho do Sauron, né? O olho do Sauron é aquele grande olho que fica no topo da torre no Senhor dos Anéis. Quando o Sauron morre e perde o corpo físico dele, ele vira só aquele olho no topo de Barad-Dur. Aí a forma daquela lava com aquele risco de Mithril no meio acaba formando o olho dele, assim, então... Os anéis têm uma ligação com o Sauron. Isso não tem como negar, então esse simbolismo eu achei genial demais, assim, velho. Muito bom. E como tu falou, a gente chegou nessa forja aí de três anéis élficos. E tem uma fala bonita. Eu não entendi o mistério que eles estavam, assim, porque toda hora eles falavam que iam fazer três coisas. São três coisas que a gente tá preparando. Pô, o nome da série é Anéis de Poder, né? Então eu não entendi muito bem o suspense de não falar que eram anéis que estavam fazendo. Mas, tudo bem, tem a fala da Galadriel muito legal, né? Ela fala assim, um anel vai trazer corrupção. Então, dois anéis vai fazer ter divisão aqui entre duas pessoas. Então, três anéis é a harmonia perfeita, né? E o minério necessário, então, pra fazer essa conciliação com o Mithril tá na própria adaga da Galadriel, né? Que é um elemento, um minério que vem lá de Valinor, né, Marcelo? E, realmente, é um sacrifício pra ela, porque é algo do irmão dela. É, tipo assim, uma última lembrança que ela ainda tem dele, que ela guarda ali com muito carinho. Ela leva aquela adaga pra tudo que é lugar, né? Então, eu acho muito bonito esses detalhes da própria Forja lá, que eles estão fazendo os anéis, sabe? Nessa primeira temporada, então, acaba com esses três anéis. Mas, cara, quando rola os créditos, quando acaba a série, começa uma musiquinha, que dá pra mim dar spoilers, né? Porque ainda tem os anéis dos homens, dos humanos a serem feitos, são nove. E ainda tem os anéis dos anãos, né, Marcelo? Que são sete. Então, aí, essa segunda temporada também deve desenvolver pra esse lado, né, cara? É, agora tem toda a questão do Halbron de saber que tá sendo feito o anel. Ele voltar lá pra Mordor, ele vai fazer a Forja dele lá e vai criar um anel com o intuito de controlar esses outros anéis, né? Então, possivelmente, seja assim que a segunda temporada vai andar. Mas, no geral, funcionou bem demais, cara. Funcionou legal. Bom, aqueles três anéis ali, um do ladinho do outro, ficou muito bonitinho ali. Depois que eles colocaram, ficou aquela cena. Eu achei muito icônico aquilo ali, né, cara? Então, vamos ver. Tô com boas expectativas pra segunda temporada mesmo, assim. Porque esse arco acabou legal e sem empurrão, né? Não ficar empurrando demais. Não, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Não, cada coisa no seu tempo, sem muita pressa. Muito louco, cara. Já falando um pouquinho do que eu tô imaginando pra próxima temporada, pra não perder o raciocínio, talvez eles percebam que apenas três anéis ali não sejam suficientes pra salvar o Elfes, né? Daí o Durin vai lá minerar, vai tirar o Mithril lá de casa de Doom. Mas vai fazer, talvez, um acordo com os elfos, né? Que esse poder não pode ficar somente ali com o povo élfico, né, Marcelo? Então, talvez eles façam um acordo, ó. Consigam mais Mithril, tem que fazer mais anéis. Então, uns anéis vão pros humanos, outros anéis vão pros anãos, né? Então, acho que pode ter esse acordo aí pra... Porque senão o povo élfico aí é muito arrogante de querer todo o seu poder somente pra si, né? E isso, de minerar mais o Mithril, vai acordar o Baalrog. O Adar, né, deve ter tentado mesmo matar o Sauron, não conseguiu. Eu também penso que o Théo deve ter alguma importância a mais nessa série, Marcelo. Ele tem uma espada élfica, tá ligado? Então, vai que o Théo aí é um dos homens que no futuro vai receber o Anel dos Humanos, talvez. Pra isso, eu penso que tem que ter um salto temporal em algum momento, né? Porque ele tem que deixar de segurizão, tá ligado? É, não. Isso pode muito bem acontecer. Na real, eu tô até achando que a segunda temporada, ela começa com um salto temporal. Aí com a Forja e demais anéis, com o Théo já grande, né? Com o Mordor já muito desenvolvida, talvez com a Torre de Barad-Dur já construída. Talvez, isso, tá? Ah, eu não tô levando em conta a cronologia do Tolkien, tá? Porque não tem como colocar isso aqui, velho. É impossível. Se é pra trabalhar a Segunda Era, vai trabalhar a Segunda Era e ponto. Então, vai criar a sua própria cronologia. Isso aí não vem ao caso, coisa de gente chorona. Então, eu acredito que vá ter já possivelmente um salto temporal no primeiro episódio. Claro, tô chutando longe. Ainda tem dois anos, recém agora, tô filmando o negócio. O único problema é o Isildur preso por todo esse tempo lá, né? Imagina, coitado do Magrão. É, exatamente, exatamente. E aí já vai dar tempo de Númenor, né? Com o Rei morto, já o Farazon no poder, já corrompendo todo mundo lá e tal, tudo mais. Então, cara, tem muitas possibilidades. E isso é legal, porque das várias possibilidades que a gente vislumbra aqui, todas elas são legais. Todas elas eu gostaria de ver em tela, entende? Então, as expectativas para a segunda temporada tão grandes. Eu vou dizer que ela tá maior do que a primeira. Antes da primeira, quando eu vi lá os teasers iniciais, eu fiquei tipo, não sei. Agora, pô, com tudo que foi construído na primeira, tô achando que vai vir coisa boa por aí, mano. A gente mal falou, né? Mas esse arco acaba lá com uma volta rápida a Mordor, né? Com um close no olho do Sauro ali. Cara, e pelo amor de Deus, né? A montanha da perdição, assim, os efeitos especiais. O CGI é muito lindo, cara. Parece que a gente tá no inferno mesmo, né, Marcelão? É. Imagina a felicidade do Zork agora recebendo o Halbrand chegando lá. Aquela cena ficou muito bonita. Agora loucura. Agora loucura. E será que o Adar vai ficar feliz? Ah, é, exato. Vai que o Adar acabe... Bom, ele já teve o encontro dele com o Halbrand lá, não foi muito bom, né? Então os dois vão acabar saindo um soco na segunda temporada. Mas realmente, visualmente, cara, essa série é perfeita. Pô, visualmente é lindo, cara. A gente vislumbrou Númenor, a gente vislumbrou as Terras do Sul, a gente vislumbrou a criação de Mordor, a gente vislumbrou a montanha da perdição em ação, a gente vislumbrou o Arvoredo, cara, Lindon, Eregion, cara, todas essas regiões que a gente viu foram muito bem construídas. Esteticamente falando, é lindo. De novo, uma coisa que eu bati em outros episódios, mas a única coisa em relação aos elfos que me incomodou um pouco é eles, assim, a caracterização, aquele cabelinho de apresentador de programa de fofoca, sei lá, mano, não mereceu muito, não. Não, não mereceu. Mas é óbvio que eu não vou ficar, tipo, ah, meu Deus, a série é ruim porque o elfo tem cabelo curto. Eu não sou escroto, tá? Tipo, é só um porém, tipo, ah, pô, isso aí podia ter ficado mais legal, aqueles elfos com o cabelão comprido e pá. Mas, cara, é isso aí. Esteticamente ficou muito louca e fechou esse arco com chave de ouro, aquela visão da montanha da perdição expelindo o fogo e ninguém mais, nem menos que o Sauron assistindo aquilo ali, né? Então, perfeito. Toda série, eu digo que tem, em sua primeira temporada, um momento que vai ficar marcado pra sempre, né? Lá em Game of Thrones eu já falei, né? Que foi o Ned sendo decapitado. Já aqui em Anéis de Poder, é a cena da montanha da perdição, ela sendo criada, né? Aqui é aquelas chamas, ou aquela poeira vulcânica vindo. Cara, que lá foi cinematográfico, assim, ó, lindo demais. E eu não vou me esquecer dessa cena nunca, Marcelo. Mas, vamos aí pro outro arco desse episódio, o segundo arco principal do estranho, Marcelo. Que já começa com ele perdendo uma maçã, maçã rolando quilômetros, quilômetros de distância e vai parar lá com a Eminem, né? E aqui era um arco que era pra meio que confundir a gente, que ele acontecia ao mesmo tempo lá com a Forja dos Anéis. E quando o estranho confronta aquelas três feiticeiras lá, elas se ajoelham, falam, assim, que servem ao senhor Sauron, né? Não sei tu, mas em nenhum momento isso me deixou com dúvida que ele não era o Gandalf, sabe? Aliás, todos os efeitos especiais que utilizaram nesse arco com o estranho também estavam perfeitos. E dentre as duas possibilidades que tu mesmo levantou no podcast passado, tu acertou, né? Que esse pessoal de túnica branca eram seguidores do Sauron e estavam atrás ali do seu Lorde das Trevas, Marcelo. Exato. Só que acharam errado. Acharam errado. Então, ali no início, quando eles falaram, ah, tu é o Lorde Sauron, eu já tava acordado, já olhei pra TV e falei, não, 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 não. A mim não me engana não, parceiro. Vocês estão achando errado, não tem como ser esse cara. Ele já deu mil pistas que ele era o Gandalf. Eu já notei que ele era o Gandalf no terceiro episódio, quando cantou-se aquela música que a amiga da Nori lá cantou e no final eles cantaram uma frase do Gandalf e focaram no estranho. Eu falei, cara, essa foi a prova cabal de que esse cara é o Gandalf. Então, quando eles vieram com esse papo de, ah, tu é o Sauron, eu falei, ah, cala a boca e sai daí, porque vocês estão muito errados, muito errados. Mas eu entendo eles, eu entendo o fato deles acharem que ele é o Sauron. Porque o Malta ia se avizinhando e do nada cai um cara do céu. Cai um cara do céu. Só que isso foge um pouco da lore, porque quando o Sauron cai do céu, ele vem na sua forma original. Então ele não precisa reaprender as coisas. Os Stari, que são Maiar, até aquele grupinho lá do Eminem, uma hora fala, né? Tipo, ah, ele é um dos Stari, não sei o quê. Pra quem não sabe, gurizada, Stari é a ordem dos magos que foram enviadas pelos Valar pra ajudar na luta contra o Sauron. Só que quando eles chegam na Terra-média, eles veem em sua forma física, eles veem em forma humana e eles não têm acesso a todos os seus poderes. Porque os Valar falam que os Maiar, eles não têm poder e nem como interferir no tudo que acontece na Terra-média. É a questão do livre-arbítrio, basicamente. Se a gente for parar pra pensar na questão cristã, porque, porra, sendo o Tolkien cristão extremo, ele vai trazer muito disso pra obra dele. Então, assim, muita gente falava, ah, se o Gandalf era tão poderoso, por que ele não foi lá e matou o Sauron? Não, ele tá ali pra ajudar, aconselhar e tudo mais. Ele não tá ali pra liderar um ataque, ele não tá ali pra largar uma magia e destruir tudo. Não é esse, o Paper nem tem como fazer isso. Então, os Star, essa ordem dos magos, ela era composta, basicamente, por cerca de cinco magos. Só que dois deles nem aparecem, que é o Alatar e o Palando, que são os dois magos azuis. Eles descem na Terra-média e já viajam pro leste, se eu não me engano, e desaparecem, não se fala mais dele. Mas os outros três são aqueles famosões, né? O Radagast, o Castanho, que aparece. E muita gente, ainda, depois desse episódio, tá achando que esse cara não é o Gandalf, tá achando que ele é o Radagast. Porque o Radagast é o mago da natureza, o Castanho é o cara da natureza, ele é todo sujão, ele tá sempre no meio da floresta, ele tem um contato muito forte com as árvores, com a natureza no geral. Então, muita gente acha que esse simboliza mais o Radagast. Eu não. Bom, eu ainda bato que é o Gandalf, ou ele não vai se chamar Gandalf, tá? Tipo, na Segunda Era, ele não é conhecido dessa forma. Então, é muito provável que na Segunda Temporada utilize o nome dele. Ou Mitrandir, ou Olorin. Então, na Terceira Era apenas, que ele vai virar o Gandalf. Aí nós temos também, além dele, o Mago Branco, que é o Saruman, que acaba sendo corrompido e tudo mais. Então, são os três grandes stars que vieram na luta contra, enviados pelos Valar, na luta contra o Sauron. E aqueles três cabeças ali, do Eminem, viram, então, o cara cair do céu e falar, é o Sauron, né? Então, essa cena foi muito bonita, cara. Eu não sei o que tu achou, mas no momento que ele fala assim, ah, tu não viu quem eles falaram que eu sou, eu não sou uma boa pessoa. Ela fala, não, tu é o que tu é através das tuas ações. Quando ele levanta, pega o cajado e apaga o fogo, aí o cara grita e fala, puta, ele não é o Sauron, ele é um dos stars. E eu falei, não, mano, cheguei a me arrepiar, sim. Porque eu falei, ah, finalmente, cara. Quando foi falar o nome, morreu. Eu falei, ah, mano, não é possível, cara. Sacanagem, né? Ele é o... Ele é o... E virou um monte de mariposa ali. Então, assim, o erro deles é justo. O erro deles, de certa forma, é justo. Tipo, pô, vira um cara que caiu do céu lá, então, pô, eu, Sauron... Da mesma forma que nós, inclusive, pensamos muito isso lá do início, a gente acabou caindo no mesmo erro que o Eminem e seu grupinho, muito louco. Mas agora ficou claro, a morte do Sado, que ali, lutando contra os três, foi uma morte triste, né, cara? Ele só pediu pra ver o nascer do sol uma última vez ali. Pois é, né, cara? Mas muito doido, cara, muito louco. Pô, eu fiquei... Na verdade, eu fiquei impressionado, né? Porque o Sado, que ele tomou ali uma facada no estômago e continuou lutando. Tipo assim, foi bonito ver ele morrer olhando o sol ali, mas fazia mais sentido pra mim ele ter morrido na luta, né? Pô, o cara foi ali guerreiraço mesmo. Mas, enfim, né, tu falou, né? A floresta tá pegando fogo. Tudo isso faz sentido pro estranho se mostrar quem ele é, né? Porque a gente viu que ele tem um carinho pela natureza. E como tu mesmo disse, ele precisava de um cajado pra canalizar a força. E foi isso que ele fez. Eu só tenho uma crítica, Marcelo, a essa parte. Porque eu não lembro se foi a Nori ou a amiga dela que começou a tocar ali pedra na cabeça da Eminem. E isso, ela bateu uma pedra na cabeça e ela soltou o cajado. Pô, que roteiro é esse, meu? Mas eu compro a ideia porque eu falei no podcast passado que eu queria uma batalha de magos. E foi isso que o episódio nos entregou. Então, eu gostei demais. Sim, não. A hora que ela... É, eu também. A hora que ela derrubou o cajado, eu falei Ah, é sério que tu derrubou o cajado pra tu jogar um tijolo na cabeça, cara? E ela largou e aí deu dois segundos, a Nori já veio e já pegou o cajado, né? Então, tudo bem. Planejamento, mas conveniência de roteiro. Toda série tem isso, dá pra perdoar. Então, mas a cena dele pegando o cajado e apagando todo aquele fogo... Lindo. Ah, foi lindo. E a forma com que eles morrem também é muito lindo, cara. Porque eles não morrem do nada, eles viram um monte de mariposa e saem voando, assim, né? Então, eu falei, bah, cara, essa parte da natureza e desse respeito que eles têm pela natureza, eu acho que é o tipo de coisa que faria o Tolkien assistir essa série, reclamando algumas coisas, mas vendo essas cenas que apareceram... Volta e meia tinha cena, assim, nessa série, ele assistiria e falaria, ah, que legal, cara, que bom que entenderam a mensagem e a essência do negócio, sabe? O respeito pela natureza tá sempre daqueles que são bons, assim. Isso é muito doido. Uma coisa que a gente não pode reclamar é dos efeitos especiais, tá perfeito, nota 10. Fotografia, nota 10. Figurino, eu também gosto demais. E só pra falar do final, então, desse arco, porque o estranho, ele tá confuso com tudo que aconteceu, mas ele precisa de respostas pra ter um autoconhecimento, pra saber quem ele é, e decide, então, ir pro lugar no qual os malucos falaram, que é Rune, né? E tem aí também uma cena emocionante da Nora, ali com um mochilão nas costas, literalmente, pronta aí pra uma aventura ao lado do estranho. E, cara, a gente já pode chamar de Gandalf ele, tá? Não tem mais dúvida, eu acho. Era, assim, a última dica aí, Marcelo, e eu deixo pra ti a honra, assim, pra explicar aí pros ouvintes porque, de fato, o estranho é o Gandalf. É bem simples, na verdade, cara, mas é aquilo, é simples pra quem já leu O Senhor dos Anéis, ou ao menos já viu o filme, né? Porque, da mesma forma que já tinha se dado uma pista que ele era o Gandalf naquela música, agora, a Diswondering Day, né, o nome da música, inclusive, pra que se alguém quiser ouvir aí nos streamings, porra, vale a pena, essa música ficou linda demais. Na Sociedade do Anel, uma hora que o Gandalf tá conversando com o Merry, e o Pippin lá, os hobbits, ele fala pro Merry, né, tipo assim, na dúvida, siga o seu nariz, né, na dúvida, Merry siga o seu nariz. E quando eles, nesse episódio lá, a Nori se despediu da família dela e tudo mais, foi um momento bem emocionante ali, que ela vai viajar, a família aceitou que ela tem um espírito aventureiro, e fala, tá, vai lá antes que a gente mude a ideia. Você despede de todo mundo, a hora que ela encontra o estranho lá em cima, ele pergunta, tá, e qual é o caminho que a gente segue agora? E ela fala, não sei, não faço ideia. Óbvio, né? Pra onde a gente vai. Exato. Ele olha pros lados e fala, ah, deve ser pra cá, porque daqui tá vindo um cheiro doce. E ela pergunta, ah, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele fala, ah, Nori, na dúvida, segue teu nariz ali. E, cara, ele já deu um tapão na mesa, falei, puta, sabia, maluco. E ficou legal, porque não precisou, né, os caras falarem, ah, ele é o Gandalf, ele é o Waller, ele é o Mitrandir. Tipo, não, fica nas entrelinhas, fica, aparece de uma forma sutil, e pá, pra quem acompanha a obra do cara, é arrepiante, cara. Porque agora, quando ele deixou de ser aquele tiozão que não consegue emitir uma palavra, agora que ele tá falando que nem gente, já dá pra ver a essência do Gandalf ali, né? Aquela forma toda educada de falar, e sempre pensando muito no que vai falar. Ah, ficou demais, cara. E por trás daquela barba tem um sorriso bonito também, né, Marcelo? Tem, tem, tem. Baô, cara, ficou perfeito. Então, vários sinais já mostravam que ele era o Gandalf, o cinzento, né? Sempre com aquela roupa cinza, dos pés à cabeça, né? Um dado momento, quando a Nori tá se despedindo da família, não sei se tu reparou, eles olham e falam assim, ó, o gigantão tá te esperando lá atrás, e a câmera foca um pouco lá no fundo. Dá pra ver uma árvore, e do lado dá pra ver um carinha parado ali. Cara, ao olhar praquele cara com os cabelos corridos no rosto, com aquele hobby cinza, eu falei, caralho, é o Gandalf, cara. Tipo, ficou igual o Gandalf dos filmes, assim. Então, não é coincidência, tá ligado? Os caras pensaram, e foi muito bem pensado, porque foi sutil, cara. Não foi nada enfiado com ela abaixo, tá ligado? Tipo, ah, o Gandalf tá escrito na testa do cara. Não são pequenos sinais, que somando tudo, faz com que a gente tenha certeza de que ele é o grande mago cinzento, né? Muito bom, cara, eu adorei. Isso que é legal, né, Marcela? Isso que é legal, a primeira temporada nos preparou toda a primeira temporada, e no final nos entregou uma resposta. Uma resposta nas entrelinhas, mas que a gente pegou, e foi uma mensagem muito bonita, assim, que a gente pode dizer. Então, esse arco aqui dos pés peludos agora vai focar, eu acho, muito mais somente na Nori e no Gandalf nessa jornada deles, pra ele conhecer mais quem ele é, né, Marcelo? Mas... É, eles estão indo, só uma coisa que eu acho que é interessante de salientar, eles estão indo pra Rhum, né? Rhum, pra quem não sabe, meu, Rhum é as terras mais ao leste da Terra-média, o extremo leste da Terra-média, é da onde surgiu os elfos pela primeira vez, né, quando eles surgiram, no litoral foi lá, muitos dos anões surgiram lá, os homens surgiram lá também, e muitos homens optaram por ficar lá. Muitos deles foram chamados de Easterlings, e esses Easterlings, eles acabaram, muitos deles, se juntando com o Sauron, se juntando com o Morgoth, e posteriormente com o Sauron. Então, assim, quando o reino de Gondor, que é a fundação do reino do exílio, de um dos reinos do exílio dos Dumenorianos, muitas vezes os Easterlings de Rhum acabavam mandando ataques pra cima de Gondor, pra cima de Anor, pra cima daqueles homens. Então, são homens também, mas eles são considerados pelos homens do oeste, da Terra-média, como homens malignos. Não seria uma terra lá muito, ah, legal, não, eles já foram aliados do Morgoth, eles são aliados do Sauron, então não é o lugar mais divertido do mundo pra tu acabar visitando, né? Então, quero ver como é que eles vão retratar a Rhum, porque o Tolkien não explora muito isso. E é por isso, justamente, que eles vão pra lá, porque deu pra ver que eles não vão ferir os direitos autorais se eles acabarem explorando aquilo que o próprio Tolkien não explora, que é a questão de Rhum, ele fala um pouco lá daquela região, mas fica por isso mesmo. Agora não, agora os caras vão pra lá, vão explorar um pouco mais. Então, a série tem que se dar essa licença poética e de explorar nas lacunas que o Tolkien deixou, por uma questão de limitação de direitos autorais, mas que não tá ferindo a obra do cara ou tá desrespeitando a obra do cara. Então, eu achei muito legal essa ideia deles marcharem até essa região pra explorar um pouco mais do mundo do Tolkien. Perfeito, perfeito. Vamos então pro mini arco que teve nesse episódio, eu acho que o mais chato também, né? A gente tem a Miriam e o Elendium voltando pra Númenor, né? Pra conseguir aí reforços. Mas chegando lá, tá o porto de Númenor cheio de navios com bandeiras pretas, né? Calma o coração, né, pessoal? Porque não é Númenor abraçando a pirataria, mas é por causa da morte do rei. E olha como é vida, Marcelo. É o segundo rei que morre essa semana aí. Lá em House of the Dragon, o rei Viserys morreu. É uma semana meio ruim pros reis, mas tudo indica, então, que a gente vai ter agora a ascensão do Farazón ao trono, né, cara? É, exatamente. Então é aquilo. Eu dei a letrinha, acho que foi no episódio passado, eu imaginei que, assim, quando ela voltasse, o pai dela estaria morto e o Farazón já teria tomado trono. Não ficou muito claro se o Farazón já tomou trono, como é que tá a questão ali, mas o fato é que o pai morreu. O pai morreu, ele nos últimos momentos de vida, ele meio que deu uma delirada ali, conversando com uma artista, achando que tava falando com a Miriam, então, deixou ela, inclusive, acessar o Palantir, velho. As pedras da visão deixou a guria acessar o Palantir. Então, o que que vai rolar disso? O que que vai acontecer por causa disso? Não sabemos ainda, mas isso é muito legal. Mas eu ainda sigo batendo aquela mesma teoria, quando a Miriam voltar, o pai vai estar morto e o Farazón já vai aproveitar essa brecha pra assumir o trono. Ele vai seguir um caminho diferente, não vai, talvez, forçar um casamento, isso até tu comentou também, que talvez não haja esse casamento forçado, mas vamos ver, vamos ver, tem muita coisa pra rolar em Númenor ainda, mas o fato é que o caminho que o Númenor tá seguindo, infelizmente, vai levar eles pro fundo do mar. É, eu acho que vai, como a gente já falou no podcast passado, ouçam quem não viu aí, mas a gente comentou que devido, assim, a falta de visão da Miriam, ela tá cega agora, isso meio que vai facilitar as coisas pro Farazón, ele e seus olhos dela perante o reino, e assumir o posto de rei, o povo vai comprar essa ideia. E só uma coisa, Marcelo, porque a irmã do Isildur que tá ali, pintando o rei, desenhando ele, e ela vai lá ver a pedra da visão, e eu te pergunto, será que ela tocou na pedra? Será que ela vai ter uma visão? Eu chutaria que ela tem a visão que o Isildur tá vivo, daí ela vai ser a pessoa que vai comunicar pro pai, esse fato, e a gente vai ter então uma grande missão de resgate, não sei se tu compra essa ideia. Massa, massa, boa ideia, boa ideia, quem sabe. Faz sentido, meu Deus, não faz sentido. Faz, seria inclusive da hora de aparecer desse jeito, mas como ficou muito em aberto no final dessa primeira temporada, ela nem desceu do barco, só apareceu ali as bandeiras de luto, e mais nada, então eu acho que talvez esse seja o arco. Bom, na verdade, se a gente parar pra pensar todos os arcos, tem muita possibilidade, né, então a gente fica aberto a essas teorias, que cara, e de novo, independente da teoria que você confirme, eu acho que todas elas são legais de aparecer em tela, então acho que é só a vitória pra nossa. Então cara, segunda temporada vem forte, meu Deus do céu. Eu ainda vou rezar aqui depois que acabar o podcast, que a temporada chega aí em novembro, outubro do ano que vem, tá Marcelo? Vou tentar fazer essa prece forte aqui, eu sei que é difícil, sei que é difícil, mas vai, né, vai que o pessoal agiliza aí, já pegou a manha de fazer um CGI bom, né, mas sei lá. Vamos pro nosso bloco aí de nota então, Marcelo? Porque, vamos lá, vamos lá. Vou falar aqui, vou tentar raciocinar um pouco junto contigo, esse final de temporada foi muito bom pra mim, porque preparou, a gente já comentou, né, preparou o terreno aí pra uma segunda temporada, que Deus lá sabe quando vai chegar, mas tem muito mistério no ar ainda, o Farazon, por exemplo, eu me pergunto, será que ele vai ser uma ameaça já no início da segunda temporada, ou ele vai ser um aliado? Será que o Sauron vai corromper, vai corromper ele depois que o Farazon prender o Sauron, ou ele já tem, assim, um ódio mortal, sabe? Será que, eu fico pensando, o Gil-Galad, ele vai receber um dos anéis com certeza, será que ele vai abusar do poder, ou ele vai usar com sabedoria? Tudo pra mim ainda fica um mistério de como eles vão adaptar, sabe? E tem esses pequenos mistérios que vão se aliar aos grandes arcos, que a gente já comentou aqui no podcast, mas, agora pensando em problemas, a gente teve muito problema em diálogos, né, arcos muito lentos, um roteiro que às vezes foi conveniente demais, quando a gente estava lá em Númenor, por exemplo, parecia que nada acontecia, mas essa magia da gente teorizar quem é Sauron, quem é estranho, tudo isso foi algo positivo pra mim, eu ficava a semana assim, emocionado, ansioso, querendo já ver o próximo episódio pra saber se a gente do Nerdiverso acertou alguma coisa, né, todas as histórias se encaixando, pra mim, é uma das melhores séries do ano, Marcelo, mas não é a melhor, tá, porque teve esses pequenos detalhes, assim, que deu uma quedinha, mas eu acho que isso é bom, porque uma segunda temporada pode consertar, assim, fácil, fácil isso, sabe, é só agora eles verem o que erraram e tem pouca coisa pra melhorar, então, por esse conjunto todo, pra Anéis de Poder, essa primeira temporada, eu vou dar uma nota 9,2, Marcelo, tá ótimo, tá ótimo, eu concordo com tudo que tu falou, cara, pra mim foi uma temporada melhor do que eu imaginei, tá, melhor do que eu imaginei, de novo, eu não tinha gostado dos teasers lá, quando saírem, eu fiquei meio, não sei, mas é aquilo, cara, quando eu for presidente eu vou proibir trailers, vou proibir teasers, eu não gosto, passa a ideia errada, eu evito, eu não assisto, eu sempre deixo pra vocês comentarem isso lá nas nossas páginas e tal, porque eu realmente eu não gosto, assim, porque se eu tivesse ficado só pelos teasers, bah, eu perderia uma baita série, sabe, então, é uma série que teve que sobreviver à pressão do hate, né, cara, uma galera, uma horda de gente chorando, uma horda de lágrimas ali, um banho de lágrimas que poderia fundar Númenor pela grande quantidade de lágrimas que foi, mas a série manteve a sua consistência, e eu acho que deixou muita gente quieta aí, cara, o que que foi aquele sexto episódio, mas aquele sexto episódio foi perfeito, cara, quando Mordor surgiu, eu falei, não, cara, que coisa massa, velho, eles estão explorando as lacunas deixadas pelo Tolkien e construindo de uma forma muito boa, então funcionou, eu acho que alguns atores talvez não entregaram lá muito, como foi o caso da Galadriel, ela não mereceu muito, mas já o Arundir foi uma baita surpresa pra mim, baita personagem, o que que foi o Durin, cara, a relação do Durin com o Elrond ali, cara, no primeiro episódio eu não gostei muito do Elrond pela estética dele, mas você mostrou um baita de um ator, o cara entendeu a essência do que é ser um elfo, né, aquela relação dele com o Durin foi pra mim um dos pontos altos dessa primeira temporada, eles construíram ela sem pressão, sem querer enfiar a carroça na frente dos bois, tipo, não, vamos fazer tudo rápido pra ter ação, de novo, cara, isso é uma coisa que eu falo em todo episódio, aí pra quem é chato, ah, queria mais ação, queria mais ação, ô maluco, vai ver outra coisa então, vai ver carga explosiva, velho, sabe, não fica incomodando, não é essa a proposta do negócio, sabe, não é essa a proposta, o negócio é o toucaniano, o negócio vai crescendo pra ter aquele tom épico no final, quando finalmente for o momento certo de ter a ação, então, é, eu acho que a temporada funcionou bem, por isso, cara, eu vou dar uma nota 9, ah, vou dar uma nota 9, eu tava entre 8 e meio e 9, vou dar uma nota 9, de novo, uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio, eu acho que a coisa mais perfeita que essa série fez, a melhor coisa que ela fez foi trazer gente pra Terra-média, foi trazer gente pra Terra-média, cara, quando que tu ia ver um moleque de 14 anos, 15 anos, perguntando sobre a Terra-média, por que que ele tá perguntando agora, né, pô, nós somos professores, eu tenho muito aluno que veio perguntar, eles viram minhas tatuagens nos braços, com símbolo do Tolkien e tal, perguntando a série, em que outro momento o moleque iria perguntar um troço desse, não é porque ouviu falar da série, ouviu falar do Tolkien, agora vai atrás do livro, agora vai ler o livro, e vai ter acesso a esse mundo perfeito que é o mundo criado pelo Tolkien, então, só pra série servir de porta de entrada pro universo do Tolkien, pra mim, ela já cumpriu a sua missão, tá ligado? Então, uma segunda temporada, com tudo que tá se avizinhando aí, com Balrogs, com Sauron já na Terra-média, com Númenor sendo destruída, cara, a segunda temporada tem tudo pra ser muito louca, então, acho que nove aqui é uma nota boa, ela tá entre as melhores séries do ano, mas eu ainda acho que não chega num nível do que foi a temporada de The Boys, ainda acho que não chega num nível do que foi a temporada de Stranger Things, pra mim, a quarta temporada de Stranger Things é uma das melhores coisas que eu já assisti, e é basicamente isso. Eu vou só trazer uma notícia aqui, cara, eu sei que não tem nada que ver com a... Pode falar, pode falar. Tá? Não, é uma notícia que não tem nada que ver com O Senhor dos Anéis, mas eu queria deixar registrado aqui, a gente tá gravando esse podcast agora, dia 14, às 12h47, acabei de ver a notícia aqui de última mão, que acabou de morrer o nosso ator famoso Rob Coltrane, cara, o nosso famoso Hagrid, do Harry Potter, né, então acabaram de lançar a notícia aí, só pra deixar registrado, então todo o meu respeito por esse ator aí, que, cara, eu cresci vendo Harry Potter e sempre que o Hagrid aparecia era um momento mágico na tela, assim, então eu vi aquilo como criança, é uma notícia que é emocionante, na verdade, pra quem cresceu assistindo Harry Potter, pra quem cresceu vendo o mundo do Harry Potter, então, enfim, né, a gente tá aqui falando de mundos de fantasia e acabou surgindo essa notícia agora, é uma notícia ruim, obviamente, porque não é só um ator bom, é uma pessoa muito boa e fez um dos personagens mais icônicos, né, dos últimos 20 anos aí, então aproveitando esse momento final também pra deixar todo esse respeito que eu nutro por esse ator aí, que possa descansar em paz também, então, voltando pro Senhor dos Anéis aí, acabei de ver aqui, meu, ele faleceu 72 anos, né, a morte, a morte não foi revelada, ele venceu em 3 baftas, vá, cara, vá, que triste, triste, baita ator, baita ator, mas é isso aí, meu, voltando pro Senhor dos Anéis, então, nota 9 pra mim, baita sério, fiquei feliz, agora é só esperar 2 anos pra segunda temporada, o cara, é o pessimismo em pessoa, Marcelo, mas, pra não, como a gente fez em todos os podcasts Anéis do Poder, nosso penúltimo, o penúltimo bloco é sempre comparando a semana das duas séries aí, com o maior orçamento do ano, talvez, que é Casa do Dragão e Anéis do Poder, as duas com seus episódios 8, o episódio Anéis do Poder é o último episódio, né, então, cara, é muito difícil, novamente, mais uma decisão difícil, porque em Anéis do Poder, nós tivemos aí a revelação do Sauron, do Gandalf, tudo muito bem elaborado, muito bem construído pra uma segunda temporada, porém, em House of the Dragon, acho que entregou o seu melhor episódio, com uma atuação de luxo do Pad, o nosso rei Viserys lá, que assim, pra mim tem que dar o M de ator coadjuvante pra ele, essa semana já, esse é o episódio que eles vão enviar lá pro M, pro pessoal assistir, e ele, eu não sei dizer qual foi o melhor momento, se foi ele indo pro trono, se foi ele dizendo que ia arrancar a língua do Veimond, se foi ele na mesa de jantar, ou na hora da sua morte, Marcelo, então, eu acho que essa semana eu fico com a Casa do Dragão, cara. Cara, eu vou ficar com a Casa do Dragão também, tá, tipo, eu sou fãzasta de Tolkien, porra, tudo que, várias escolhas que eu fiz na vida foram baseadas no que eu tive de conhecimento no mundo do Tolkien, desde criança, mas eu acho que eu fico no fim com a Casa do Dragão, pelo fato de que, tipo assim, de forma alguma eu tô diminuindo ali, Anéis e Poder, esse episódio, esse último episódio foi muito legal, foi emocionante, me arrepiei, ainda mais no arco do Gandalf ali, achei perfeito, mas a atuação do Paddy, não tem como deixar ela de lado, cara, foi um negócio que fazia muito tempo que eu não via na TV um ator, dar a alma pelo personagem, assim, e ver a morte dele naquele episódio, cara, vai ser uma coisa que eu vou lembrar por muito tempo, então, foi uma atuação marcante, foi o ponto alto desse episódio, e é justamente por causa do Paddy, que eu vou acabar ficando do lado desse, de Casa do Dragão, que esse episódio foi perfeito, cara. É isso aí então pessoal, essa foi a nossa cobertura aí, completa dos oito episódios, semanalmente a gente tava aqui, tava no Instagram também postando, e agora vai ser aquele abraço, salve, o beijo especial, pra todo mundo, que segue a gente no Instagram, no Nerd Verso Cast, pra quem também é inscrito no nosso canal, lá no YouTube, se não te inscreveu, por favor, te inscreve lá, ajuda a gente, lembrando que os abraços aqui no nosso podcast, é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por Enem, e pros vestibulares em matemática, então se tá com dificuldade na matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa, te inscreve lá também. E os abraços de hoje, pra Anéis de Poder, são pro Eric Santinoni, Samuel David, Miguel Ângelo Lara, Paloma Silva, Riquelme Fernandes, Camille Victoria, Gil Alves, Lívia Alvarenga, Arthur Melo, Jean Bueno, Gabriel Barradas, Júlia de Paula, e pro Fernando Portelo, Marcelo, então aí tuas últimas palavras, pra gente encerrar mais um podcast. É, esse foi o último episódio aí, né cara, então a gente vai encerrando, porque a nossa cobertura é desse De Anéis de Poder, e eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, desde o primeiro episódio, a gente tá sempre comentando, buscando a gente, pra trazer as suas teorias, e conversar e tal, e é isso aí, meu, obrigado pra quem acompanhou, né, pô, a gente teve bastantes números aí, que foi chocante pra nós, cara, né, da quantidade de gente acompanhando ali, a gente não imaginava, assim, foi muito legal, e a gente agradece, vamos de novo na segunda temporada, mas a gente segue loucamente aí, toda semana, nós vamos ver agora os dois últimos episódios de Casa do Dragão, essa semana já vamos assistir Adão Negro, já vamos trazer a nossa review de Adão Negro, tem muitos filmes, já veja lá, a gente já assistiu Halloween Ends, já tá lá no YouTube, já tá lá no Spotify, acompanha lá, e é isso aí, meu, obrigado pelo apoio de sempre, tamo junto aí, cara. Fui ver aqui em primeira mão, como é que tá a nossa colocação no Spotify, ó, hoje aí, estamos em quarto lugar dos mais ouvidos aí, na categoria TV e filmes, né, que a gente faz, comenta aqui, filmes e séries, né, então, muito obrigado, e pô, a gente tá em quarto lugar, é muita gente que ouve a gente no Spotify, então, pessoal, por favor, se inscreva no YouTube também, porque não tá batendo essa métrica, Marcelo, mas, como o Marcelo falou, aí, Adão Negro, a gente vai ver na cabine de imprensa, terça-feira, spoilers, não poderíamos comentar nada, mas, vai ter um podcast aí, exclusivo, vou tentar ver de novo o filme na quarta, pra gente fazer um podcast, pra analisar bem, Marcelo, mas é isso, a gente se encontra aí, semana que vem, em mais um podcast, mais uma análise, ou em algum vídeo no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,